O acidente aconteceu por volta de 11h30 da manhã dessa quinta-feira no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Um caminhão carregado com chocolate bateu em dois carros. Segundo o relato de uma das vítimas, o caminhão desceu a rua desgovernado. Ele chegou a cruzar a pista e bateu em dois veículos que passavam pela avenida em direção ao centro da cidade. O sinal estava aberto na Itamar Franco. Um caminhão perdeu o freio na Monsenhor Gustavo Freire. Aí ele desceu, ele desviou de outros dois carros da outra pista para não pegar e pegou o meu carro e o da outra motorista. Aí ele bateu com muita violência, capotou e o resultado foi esse aí, né? Você se machucou? Você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo muita dor na coluna, estou com o braço machucado, mal machucado, a boca por dentro está cortada. Ainda tenho que agradecer a Deus. O motorista do caminhão contou que o veículo perdeu o freio na descida da rua. Ele disse que tentou desviar para evitar que os danos fossem ainda maiores. O caminhão perdeu o freio. Eu tentei cruzar para evitar, mas a velocidade que ele pegou não deu. Eu capotei aqui e ainda peguei dois carros de passeio ali na frente. O senhor se feriu? Ficou machucado? Aconteceu alguma coisa? Não, não. Graças a Deus comigo não. Só danos materiais. A menina de um carro que bateu ali, que ela acho que machucou, mas também ainda não sei. Porque o Samu chegou, pegou ela, está socorrendo. Eu não sei ainda o estado dela. Mas, segundo eles, ela está bem. Não houve coisa mais grave. A maior parte foi danos materiais mesmo. Imagens de um circuito de segurança registraram o momento em que o caminhão desce a rua e cruza a avenida. Uma mulher de 34 anos que dirigia um dos carros ficou ferida e precisou ser socorrida. Ela foi atendida pelo Samu. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dela era estável. De acordo com a PM, no carro dela também estavam duas crianças de 8 e 4 anos que também ficaram feridas. Elas foram levadas para o hospital. O corpo de bombeiros também foi acionado para prestar socorro às vítimas. Essa vítima, quando nós chegamos ao local, ela já estava sendo atendida por um médico que passava no local, deu os primeiros atendimentos e logo em seguida chegou o Samu e uma viatura do bombeiro que também deu atendimento. Essa vítima foi encaminhada para o hospital, mas estava consciente, verbalizando e com ferimentos leves. Enquanto as equipes dos bombeiros e do Samu atuavam no local do acidente, um grupo de jovens tentou furtar uma placa com a identificação da avenida Presidente Itamar Franco. Os agentes de trânsito, que também trabalhavam no local, conseguiram recuperar o material. Segundo a guarda municipal, ninguém foi detido. Olha só você vendo ali o estrago provocado por esse caminhão, que de acordo com as informações ali que você assistiu comigo na reportagem, o motorista disse que um ponto ali da rua Gustavo Monsenhor Freire, Monsenhor Gustavo Freire, o caminhão teria perdido o controle e descido ali. Ele cruzou, gente, a avenida Presidente Itamar Franco, foi parar no trecho da mesma rua, da Monsenhor Gustavo Freire, lá do outro lado, já na parte baixa da rua, ainda ali no bairro São Mateus. E pelas imagens, não sei se dá para a gente voltar aí, Juliana, as imagens que foram flagradas ali pelo Olho Vivo, a câmera do Olho Vivo da Prefeitura de Juiz de Fora, quando o caminhão passa e cruza a avenida Presidente Itamar Franco. A gente vê que o estrago só não foi maior, porque no momento quando ele cruzou ali, parece que o sinal estava fechado, né? A gente vê ali, ela já fez uma derivação, os carros estão parados ali, e de repente o caminhão passa nos dois lados ali, vai atingir os veículos que estão parados no outro lado. Ele para bem no início da parte baixa da rua Monsenhor Gustavo Freire, você está vendo ali as imagens dos dois carros que foram afetados. A Letícia Nery, que esteve lá no local, ela conversou com uma das pessoas que estavam nesses veículos, né? Em um desses veículos ela estava, de acordo com as informações dessa vítima do acidente, né? Embora ela estivesse ali falando aparentemente bem, ela teve cortes na região interna da boca, estava sentindo dores nas costas, dores pelo corpo, né? Sem ferimentos mais graves, porém, outra pessoa, né? Outra vítima foi atendida pelo SAMU, foi resgatada, você está vendo ali, dois carros foram atingidos, e agora na tela ali, na viatura do SAMU, a imagem da mulher de 34 anos, que foi a mais ferida por conta desse acidente. Mais uma vez, o estrago ali provocado por esse caminhão. E uma coisa, uma informação nova, gente, a mulher de 34 anos, que foi a mais afetada, ela estava com duas crianças dentro do carro, as filhas dela de 4 e 8 anos. Felizmente, as crianças não se feriram, mas você imagina a situação, o susto que essa vítima do acidente não passou, além dos ferimentos que ela teve, o temor pela família que estava dentro de um dos carros atingidos, né? Você está vendo as imagens mais uma vez. Você viu que a Letícia Nery esteve lá acompanhando esses fatos, né? Com a nossa equipe. Deixa eu só chamar a Letícia aqui para participar comigo, que ela tem informações atualizadas ali sobre esse acidente. Letícia, bom dia para você, minha querida. Fico imaginando ali você passando no meio daquele tumulto, impressiona, mesmo que a gente veja isso sempre, a gente ainda fica impressionado, né, Letícia? Bom dia para você, Boia. Bom dia para o pessoal que acompanha a gente de casa, pelas redes sociais. Pois é, Boia, realmente foi um acidente muito impactante, né? Para a gente, para a equipe que estava lá, a gente realmente está sempre aí acompanhando os acidentes que acontecem, mas cada um deles realmente impacta muito para nós e para quem passou por ali, para quem precisou andar pelas ruas do centro, da região central de Juiz de Fora. Esse acidente causou realmente um impacto muito grande e é sobre esses impactos que eu venho falar, eu venho trazer as atualizações do trânsito em Juiz de Fora, causadas aí, o impacto causado no trânsito por esse acidente que aconteceu ontem em Juiz de Fora. Olha só, Boia, o caminhão que se acidentou, que se envolveu aí nesse acidente, ele foi retirado do local por volta de 11 horas da noite de ontem por um guincho, ele precisou ser guinchado, isso aconteceu por volta de 11 horas da noite, de acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Juiz de Fora. E houve também, foi precisado montar ali uma operação especial com agentes de trânsito no local, porque a Avenida Presidente Itamar Franco e a Rua Monsenhor Gustavo Freire, onde aconteceu esse acidente, são ruas muito importantes da região central. Elas têm um fluxo ali, quem anda de carro ou de ônibus, sabe que elas impactam muito no trânsito ali na região central. Você costuma passar por essa região, Boia? Passo bastante, né? Quando eu vou visitar minha família, principalmente, passo ali para poder acessar a saída da cidade, mas faz parte da vida de quem transita em Juiz de Fora. Vai passar pela Avenida Presidente Itamar Franco, pessoas que vêm ali da região, né, da parte mais alta do São Mateus, vão acessar a Avenida Monsenhor Gustavo Freire para poder ter uma alternativa ali. Então, são vias bem sensíveis no trânsito em Juiz de Fora. Pois é, Boia. Então, foi montada ali essa operação para poder desviar o trânsito ali daquela região. Durante todo o dia, a Avenida Presidente Itamar Franco ficou fechada a partir da Rua Coronel Pacheco até a Rua Padre Café, sentido Bairro Centro. A Rua Monsenhor Gustavo Freire teve a circulação proibida a partir da Rua Benedito Reis Fortes, no sentido Dom Bosco, para o bairro São Mateus. Os pontos de ônibus da Avenida Itamar Franco, próximo ali do acidente, chegaram a ficar desativados momentaneamente. E aí, como eu disse, agentes de trânsito foram colocados ali na região para orientar os motoristas e os pedestres sobre como estava ali a mudança no trânsito e orientar com relação a esses desvios. A rua precisou ser limpa, o caminhão foi guinchado, mas hoje o trânsito já funciona, já flui normalmente ali naquela região, Boia. O caminhão foi retirado dali, você tem a informação do horário, Letícia, de até que horas? Por volta de 11 horas da noite de ontem. 11 horas da noite, então esse acidente que aconteceu na parte da tarde impactou o trânsito ali da região até o final da noite desta quinta-feira. Hoje, graças a Deus, o trânsito está normalizado, mas quem estava no momento, as pessoas afetadas, tomaram um grande susto. Você está vendo mais uma vez ali uma das vítimas, né, que a Letícia entrevistou nesse acidente. E o mais impressionante, Letícia, uma das vítimas estava com duas crianças dentro do carro, né, que felizmente saíram ilesas do acidente. Sim, uma criança de 8 e uma criança de 4 anos. Elas tiveram ferimentos, foram levadas para o hospital, de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, assim como a vítima de 34 anos, que foi socorrida e também foi levada ao hospital, mas todo mundo com ferimentos leves, nenhuma vítima grave nesse acidente. Tá certo, Letícia, obrigado pelas atualizações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.